Entenda o sistema de cotas. A quantidade de vagas no curso é dividida entre as cotas e a ampla concorrência. 50% das vagas são destinadas a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou médio, conforme o caso, em escolas da rede pública do território nacional. As vagas são divididas de acordo com a renda, na proporção de 50%. Para quem tem renda familiar menor ou igual a um salário mínimo e meio por pessoa, são reservadas 50% das vagas. Aos candidatos pretos, pardos ou índios, destinam-se 62,4% destas vagas. Os 37,6% restantes das vagas são destinadas a candidatos das demais etnias. Em cada um desses dois grupos, são reservadas 27,58% das vagas para pessoas com deficiência. E para quem tem renda familiar maior que um salário mínimo e meio por pessoa, também são reservadas 50% das vagas. Dentro desta faixa, 62,4% das vagas são destinadas a candidatos pretos, pardos ou índios. Os 37,6% restantes das vagas são destinadas a candidatos das demais etnias. Em cada um desses dois grupos, são reservadas 27,58% das vagas para pessoas com deficiência. O IFPE oferece ainda a cota de ações afirmativas. 25% das vagas da ampla concorrência são destinadas aos candidatos da zona rural, que optam por cursos agrícolas. Confira o nosso exemplo. Em um curso que oferece 40 vagas, 20 são destinadas aos alunos de escola pública e 20 são para ampla concorrência. 10 vagas são reservadas a quem tem renda familiar menor ou igual a um salário mínimo e meio por pessoa. E as outras 10, para quem tem renda familiar maior que um salário mínimo e meio por pessoa. Os candidatos pretos, pardos e índios concorrem a 7 vagas em cada uma dessas faixas de renda. E os candidatos das demais etnias concorrem a 3 vagas. Dentro das vagas reservadas a candidatos pretos, pardos e índios, 2 serão destinadas a pessoas com deficiência. Das 3 disponíveis aos candidatos das demais etnias, uma é reservada a pessoas com deficiência. Para as ações afirmativas, são reservadas 5 vagas dentro da ampla concorrência. E aí, atende aos requisitos? Para concorrer às vagas reservadas, você deve ter cursado todo o ensino fundamental ou médio, conforme o caso, na rede pública, preencher corretamente a sua inscrição e marcar a opção que corresponde à sua situação. A comprovação através de documentos será realizada no período de matrícula. Agora é só escolher o curso e o campus onde quer estudar e se inscrever. Acesse seveste.ifpe.edu.br Acesse o curso e 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 o curso Obrigado.